Perigosa match, senta na minha frente, agacha na frente Ebola na frente do pão de louco do pet, senta na minha frente, ó, fica na minha frente Farra, noitada, é tudo pra essas meninas Noite, bebida, candada, é pouco e ainda por cima Emagração, de um jeito difícil de explicar Mas eu mesmo tô aqui, sou eu, Davi, que vou te falar Mas eu mesmo tô aqui, sou eu, Davi, que vai te mandar Harmonião, de grave com o som Harmonião, de grave com o som Quem faz elas, elas, jogar o bombo no som Quem faz elas, elas, jogar o bombo no som Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vou dar aula, jogar o bombo no som Mas eu mesmo tô aqui, só Davi que vai te mandar Harmonião, digrave com o som Harmonião, digrave com o som Que faz elas, elas, jogar o bumbum no som Que faz elas, elas, jogar o bumbum no som Joga, 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 joga o bumbum no som Joga, 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 joga o bumbum no som Joga, 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 jog Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau